Música Ora vive ai pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite Esta garganta está pior, eu vou falar pouco Só aqui uma gameplay, Braga Rua Música Agora vamos que vamos, esqueçam de deixar o like e subscrever o canal Muito obrigado, desculpem a apavar mas isto está terrível Música 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 Let's hope the team can settle into this new formation quickly He'll be lucky to stay on the pitch after that one That's a terrible tackle Oh what a dreadful foul that is Oh what agility, it's gone out for a corner Great save the keeper of the country of the of the O que é isso? Vamos lá, vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.